Fala galera, aqui quem fala é o Tecnocrazy Então galera, eu tinha tentado gravar aqui a segunda missão Vou até mostrar pra vocês aqui Então galera, eu fiz a segunda missão Só que acontece, depois que eu fiz a segunda missão Eu fui editar o vídeo, entendeu? Ficar... Calma aí, deixa eu... Deve bugar aí pra vocês um instantinho Porque tava em cima da câmera Senão toda hora se jogar ia... Ia aparecer ali Tá bom pra vocês o... O posicionamento? Vocês falam, eu tô testando essa função aqui do... Do meu gravador de tela, entendeu? Se ficar legal, a gente vai até uma... Uma live depois Entendeu? Aí o que acontece É... Acabou fazendo... Eu fiz a missão e tudo mais Gravou e depois na hora da edição o vídeo sumiu Entendeu? Então eu vou dar um corte aqui É... Eu vou carregar o jogo e a gente já volta Então galera, o retardado aqui ó... O que que acontece? Ele esqueceu de salvar, não tem nenhum save Vou até entrar aqui na casa pra confirmar Calma, calma... Calma aí se ficou ruim Vou botar um vídeo pro aqui Vou fazer aquela primeira missão de novo E aí a gente grava a segunda de novo Eu tinha gravado dois dias depois que saiu a... Primeira lá no canal Ah não, tá aparecendo ali ó, Big Smoke Deixa eu ver aqui Eu sou burro, né? Eu sou muito burro, cara Eu sou muito burro Gente burro é foda Carrega aqui do lado, cara Putz, grila Então bora É isso, galera Pô, eu tinha feito um... Um rapzinho do... Da música do... Do... Do Laranja 12 Que eu vou perdendo também Pera aí, deixa eu botar pra esse outro lado Vê o que eu posso botar, galera Que não vai atrapalhar Alô, eu só ia te explicar algumas coisas Switch, e aí, foi a boa? Desde que você fugiu, as coisas mudaram por aqui A família Brov's Fish não é mais grande A família Servil Boulevard e a família Templos Drive se estranharam E se separaram da grove Enquanto matamos nós mesmos, os balas e os vagos tomaram tudo Então fique esperto por aí Eu tô ligado Valeu pela dica Tranquilo Esse cara ali, né, mano? Esbarrando nas minas Vamos lá, tem que ir Olha eu aqui Agora jogou Tá de vacilação com a minha cara? Tô de vacilação Tô de vacilação Nossa, pode pá, é bom te ver de novo Você amou pelos brothers? Sem abraço? Pô, é claro, é claro, mano Foi mal aí, cara Que que tá pegando? Qual é a cara? E essa arma aí? Cara, tem uma pizzaria que fica apagando nossos talentos, tá ligado? Eram lindões Eu vou dar uma lição pro dono Ele tá mexendo com o King of Street, tá dentro? Eu tô sempre dentro É, então vamos Ah, delícia Bora lá, viado Aí, me mostra como eles dirigem na costa leste, parceiro Valeu, parça Pode crer, meu irmão Vamos nessa Vamos matar o Sony em play Ai, o velho Reese ainda tem barbearia? Que nem o velho cuzão todo ferrado Ele quebrou a membrana por anos atrás Nem fodendo que eu deixo aquele velho otário chegar perto da minha cabeça É, eu acho que eu vou fazer um corte lá Ah, que seja Você tem cinco minutos Eu cortaria você como um DJ Então, quando você vai cair fora de novo? Eu não vou Tô pensando em ficar Por quê? É a família Meus manos estão aqui Nós sempre estivemos aqui, otário É, mas agora eu voltei Eu sei que eu tava perdendo Não fique esperando eu beijar a sua bunda ou algo assim Pra mim isso é ainda um fraco É, tá certo Valeu, irmão Sim, não há de que Tô falando alguma coisa ali com ele Agora lá cortar o cabelo com o Morgan Freeman Senta-se em casa, filho Valeu, Morgan Freeman O que você quer fazer com o seu melão? Meu Deus Eu quero ver quanto que eu tenho Não, não Não Prezentão, hein Vamos mandar um afro e bigodão? Ah, tô na frente do sujeito Eu não vejo pra mim Hã, hã Vai assim mesmo mano, vai assim mesmo Aí vão nós filho Vou te ver de volta filho Deu fake nem eu mano Sabe de uma coisa? Eu retiro o que diz O velho Razen está mandando bem Mano, o que que é isso? Essa merda tá ridícula Sem respeito pro bairro, tudo limpo e tal Tu tá magro pra caralho FJ Vai pegar uma coisa pra comer Vou terminar isso aqui e depois cuidar de uns negócios Bora matar o Sun In Play maluco Agora que eu percebi, talvez o áudio fique uma merda O que a gente tá pegando aqui, cara? E o DJ Baiano? Tendo um B.O. com um ladrão de carro ali Daí a gente parte a história da igreja, né? Depois de ter um carinho pelos personagens Sai numa queijo com gordura no capricho, senhor Cara, falar a verdade, eu gostava do Claudio Luz, dublando O... O... Carinha da Pixar, mas... Ficou legal, cara Ficou legal, senhor Dei um mech de eu feliz Aproveite, senhor Começa a gente... Sério, né? Não pode ser limitado Eu brumentei a primeira vez que eu fiz Passa a grana! Isso é um assalto! Ryder! Isso de novo, não! Sou eu, otário! Ninguém é tão machinho! Eu sinto muito pelo seu pai Ô caralho, você tá maluco? Vamos dar um fora daqui! O velho stint sempre fraco, sempre fraco A merda corre! To rise, garga Não vai ser fácil vocês roubarem aqui, não É que não vai ser só I não give a shit I don't give a shit We find for the enemy that is in central Iowa That's that glass moon Tem que fazer? Vou pra casa agora Poder como tá Tá esperando o que, otário? Leva a gente pra Grove Calma, calma Calma Aquela hora que o armazenamento chega em 100% e para de gravar de nada. Enquanto ele vomita, comenta aqui antes e assista. Até mais, um beijo e um queijo. Nós empilhados, senhor. Estamos sem guardanapo. Cuidado, está quente. Próximo. Aproveite, senhor. Lindo, velho e pronto. Tem um Mac de infeliz. Ele acabou, gente. É nessa que eu nunca mais. Caralho, certinho, né, galera? Passa a grana, isso é um assalto. Ryder, isso de novo não. Sou eu, otário. Ninguém é tão baixinho. Eu sinto muito pelo seu pai. Ô, caralho, você tá maluco. Vamos dar um fora daqui. O Velho Street sempre fraco. Sempre fraco. Sempre fraco. Aperta, corre! É, quem que é fraco? Hein? Ah, não adianta deixar a nossa receita daqui. Não vai ser fácil roubar aqui, não. Não vai ser fácil roubar aqui, não. Não vai ser meu trabalho... Deva a gente pra Grove, excursão, né? Na frente! Ah, ah, ah! O som do excursante é muito alto! O que meu velho amigo quis dizer É que é muito difícil de dirigir com a porra do dedo afastado Fica em cima do som, fica muito ruim O que ele não faz por vocês? O que esse bom rapaz não faz? Coecuzão, não percebeu ainda porra? Tudo que você fala com esse som ligado não dá pra escutar, caralho Parece um demente, fica na moral É melhor tu ir ver o suíte, ele tava planejando sobre as fechações também Volou, rapazero Meu nome é CJ, não é não, mas eu finjo que é Na moral, na moral, cara Cara, eu fico pensando como é que o Renan vai dublar essas reações, né? Ah, aqui, vai conversar com o mendigo agora Na moral, olha pra essas roupas, você assaltou um mendigo? Na moral, na moral, olha pra essas roupas, você assaltou um mendigo? É, a policia tá de olho Cara, nem eu chego com a dublesca E aí E aí